Olá pessoal, sou o Mário da cidade de Marília, estado de São Paulo. Sou robista em som vintage. Criei esse canal para mostrar para os amantes dos vintage curiosidades sobre esse assunto. Se você gosta de som vintage, inscreva-se nesse canal e assista a vários vídeos já publicados e os novos vídeos semanais. Hoje eu vou falar sobre dicas de como ganhar dinheiro com aparelhos de som. Investimentos, negócios. Para quem não me conhece, eu mexo com som já desde 1978, foi o primeiro aparelho que eu comprei. Os aparelhos modular, né? Desde aquela época, eu sempre gostei de, eu sempre, eu sempre negociei aparelho, negociei moto, negociei carro, negocio casa. Então eu gosto de compra e venda. Mas eu trabalhei com, teve uma época em os anos de 90, eu pegava, antes de 90 eu acho, eu pegava anúncios de jornal, acho que chama Primeira Mão, num jornalzinho de São Paulo, Primeira Mão, Segunda Mão, um negócio assim, que tinha os anúncios de aparelho de som. Então, aí eu via aqui de Marília e contactava com a pessoa, eu acho que eu nem, acho que naquela época nem contactava, ia direto, pegava, não, acho que eu ligava assim, né, porque já precisou dar uma pernada, perder tempo. Eu saía com o carro aqui, ia pra São Paulo e comprava uns aparelhos, uns dois, um lote de aparelho pra compensar a viagem, né. Até eu tinha um caderno que eu marcava os preços em dólar, que eu comprava, né, eu pagava tipo 50 dólares, eu não lembro direito, mas eu tô procurando esse caderno e eu não acho, eu não sei se eu joguei fora, se alguém jogou fora, mas tipo, eu lembro que tinha aparelhos lá de 50 dólares, 50 dólares hoje é 250 reais, né, dos 300 reais. Quer dizer, tá o mesmo valor, não, tá mais caro, né, porque eu comprava uns aparelhos lá, tipo tape deck, amplificador, caixa de som, mas eu, naquela época, eu comprava por 50, vendia por 150 reais, né, dava lucro, mas assim, a gente dava ajeitadinha, mas naquela época o aparelho era mais novo, dava menos trabalho. Hoje os aparelhos estão muito desgastados, né, dá muita manutenção, você gasta muito com manutenção. E durante todo esse tempo, desde 78, eu mexi com aparelho de som, fiz baile profissionalmente, tocava som em salão pra 500 pessoas, né, já fiz muita experiência, já tive muita experiência de som. Então, eu posso falar alguma coisa, ajudar, né, não ensinar vocês, ajudar, pra vocês tirarem uma ideia. Eu vou fazer uns vídeos sobre dicas. Hoje eu vou dar dicas, hoje eu vou dar dicas, sobre negócios. Nos vídeos mais pra frente eu vou dar dicas sobre, é, pra quem gosta de, é, alta fidelidade, quem gosta de, dicas pra quem gosta de, de tocar discos, de, de, de mexer em aparelhos, né. Então, é, hoje sobre negócio, então a gente vai falar, começando sobre os preços dos aparelhos. Eu, eu tava, como eu, se vocês assistirem os vídeos anteriores, eu falei que eu comprei esses aparelhos, né, Ano passado, a maioria, né, eu tinha alguns, há, uns 20 anos atrás eu tinha vários aparelhos. Aí, eu tinha PM5000, eu tinha vários aparelhos, aí eu acabei vendendo tudo, fiquei só com um system pequeno, que é esse receiver aqui, né, eu, acho que eu fiquei com esse conjuntinho aqui, ó, esses dois aqui, e a caixa Master 100, só pra, só pra ficar escutando umas musiquinhas, mas mesmo assim, foi numa, na década de 90 pra 2000, o, o som do, do carro modernizou bastante, então aí eu passei a escutar o som do carro, aí o, a qualidade desses sons vintage perdeu pro, pro som, som de, de carro, né, que o carro desenvolveu bem. Onde mais você vai achar aparelho de som, anunciado, é no Mercado Livre, OLX, Facebook, grupo de, grupo de, de vendas do Facebook, tem muito, mas, quem tá inscrito nesses grupos, são todas, a maioria são pessoas que, quer dizer, é esse tipo de, de, de grupos, de anúncio, que fizeram os aparelhos aumentarem de preço, então quem tá nesse meio, é, sabe do preço, então, você não vai achar nenhum bobo vendendo no, no Facebook, no OLX, ou, no Mercado Livre, a pessoa vai vender, vai pesquisar o preço e vai colocar o preço, então, todo, por isso que, por isso que os preços aumentam. Antigamente, quando não tinha internet, era mais fácil de comprar, porque as pessoas falavam, tinha aquele aparelho guardado lá no, no fundo da casa, não sabia quanto valia, ele tinha lá um System One lá parado, jogado lá, coisa de 10 anos, não valia, as pessoas pagavam, teve época que a pessoa pagava num, num, num System One, num, num, num System 5.000, Exotec, pagava, tipo, é, 2.000 reais, vendia por 10, no Mercado Livre, então, fazia festa, muita gente ganha muito dinheiro com isso, mas hoje já não tem mais isso, hoje você, não dá pra ganhar, não dá pra, não tem bobo, com a internet, acabou os bobos, né, só quem, só quem não tem internet, ainda mais com o celular, todo mundo sabe, dos preços, todo mundo sabe, dos golpes, todo mundo sabe, de tudo, tem pouco desinformado. Outros lugares que vocês podem procurar, é em antiquário, é em loja de móveis e eletrodomésticos usados, nesses lugares, tem, tem gente que, que, quer limpar uma casa, vai desocupar, e chama uma pessoa pra comprar, tem tal móvel, ah, tem desaparição, e vai tudo junto. E, costuma ter, mas tá cada vez mais difícil, mas, não custa nada você, é, passar nesses, nesses lugares e perguntar, né, deixar um contato, falar, se precisar, se tiver, me avisa. Então, foi antes da pandemia, que eu comecei a comprar, né, foi no final de 2019, final de, é, mais ou menos, final de 2019, eu comecei a comprar, os preços estavam, acho que estavam metade do preço de hoje, aí, com essa pandemia, o pessoal ficou em casa, eu acho que, muita gente ficou em casa, ficou procurando na internet, e, e arranjaram coisa pra fazer, né, pra passar o tempo, e, e o preço disparou, disparou e sumiu, naquela época, dois anos atrás, um ano e meio, eu achava anunciado, a um, a um, a um, a um, a um, a dois, tinha PM5000, tinha anunciado, hoje, não tem mais, hoje, esse, hoje, hoje, hoje mesmo, eu tava dando uma procurada, é, não tem anunciado, tem, 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 mas é pouco, né, é pouco, assim, tem, tem um, tem um ou dois lá, mas, é, não tem, assim, pra, 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 comprar, pra, um, não tem opção. Eu vou continuar comprando, eu preciso comprar, um, 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 signos, PA1800, e, eu vou comprar, ou, se aparecer coisa bom e barato, eu vou comprar, eu compro, pra deixar parado, aí, daqui a uns tempos, eu vou vender ele de novo. Parado, não, né, eu vou mexendo, eu vou ajeitando, porque tudo que eu faço nos aparelhos, é, é, tudo, tudo vai ser cobrado, né, porque se eu pago mil reais num aparelho, e eu mando no teto, eu gasto 150, faço um serviço de pintura, compro uma pecinha, substituo, compro um potencial, um, 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 nove, e alguma coisinha, eu vou somando, aí, o custo é 1500, eu vou, eu vou vender mais caro, eu não vou vender por mil, eu vou cobrar o que eu, foi, foi colocado, só que, o, o investimentos, só vai valer se o aparelho for bom e bonito, né, não adianta, não adianta você investir num aparelho tudo rebentado, aí, você tá gastando dinheiro numa coisa, que não vai ter, procura, né, você vai, quando você for, quando você for vender, é, ninguém vai querer comprar, mesmo que você gastou 500, o aparelho não vale, porque tá feio. Então, hoje tá muito mais difícil, você comprar, ter um lucro e vender, outra, porque agora, agora tá, né, o pessoal agora ficou mais duro, né, porque ficou o ano inteiro sem trabalhar, tá, quer dizer, trabalhando com pouca renda, então, o poder aquisitivo diminuiu, então, agora tá ruim de vender, mas, então, tá ruim de vender, então, tá bom pra comprar, tem algumas pessoas que vão começar a vender aparelhos, porque tá lá parado, tá precisando de dinheiro, tá meio apertado e vai acabar vendendo, então, é uma oportunidade boa, mas vão pedir caro, mas aí que tá, é, compensa investir, nesse momento que tá, os aparelhos estão caros, nunca é ruim pra investir em aparelhos de som, que é uma coisa, é, aparelho de som vintage, né, é uma coisa, é, que tá, é, que tá cada vez mais escasso, então, cada vez mais vai valorizar, comprar, então, se, se achar, se, se algum de vocês estão interessados em comprar algum aparelho, se tiver em bom estado, vale a pena pagar caro, porque abaixar, não vai abaixar, vai abaixar só os aparelhos em mau estado, né, aparelho judiado, aí não vende, ninguém vai querer comprar aparelho judiado, porque não vai, é muito difícil pra consertar, os técnicos cada vez mais estão, é, sumindo, eu tenho meu técnico, que trabalha lá, que conserta meus aparelhos, ele, durante esse ano, ele trabalhou seis, nem metade dos dias, eu tenho aparelho, o último aparelho que ele arrumou, que foi esse Polivox aqui, esse 366, eu levei, mas, eu fui buscar, ele nem tava na oficina mais, e não voltou ainda, já faz uns 15, 20 dias, e, então, quer dizer, tá mais difícil de arrumar, tá mais difícil de, tá tudo mais difícil, tudo mais complicado, então, cada vez, os aparelhos vão tá mais caros, é, agora, não adianta vocês comprarem aparelhos de, que não são tops, né, aparelhos populares, tipo, esse receiver aqui, ó, esse receiver aqui tem de monte, né, monte assim, é um dos mais tem no mercado, esse amplificador CC também, esses amplificadores, não tem procura, ninguém vai querer comprar um amplificador desse, é, vai comprar só pra, pra ter mesmo, porque um tape deck desse, ninguém, não tem procura, o que o pessoal procura são os modelos tops de linhas, é, o intermediário, né, tipo esses dos 366, 246, 246, 360, os receiver mais top, que é o 1450, esse aqui, as caixas maiores, agora, os outros, os aparelhos de entrada, não, não, não vai ter, não vai, não valoriza muito.